Vigia em Cristo Passará, toda dor e lágrima findará Sim, em breve Ele voltará Momentos de oração Pra compartilhar Teu querer Ao Teu lado está Cada instante em seu viver Pra Te ajudar Só por amor Vigia em Cristo Voltará Confia Tudo em breve passará Toda dor e lágrima findará Sim, em breve Ele voltará Nem pense em desistir Pois com grande amor Te amei Descanso e Te darei Eu conheço o Teu viver Sendo o Teu sofrer Oh, sim, eu sei Vigia em Cristo Ele voltará Confia Tudo em breve passará Toda dor e lágrima findará Sim, em breve Ele voltará Vigia 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 em Cristo Voltará Vigia 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 A CIDADE NO BRASIL